Félio, let's together, né? Terceira parte do Lucas Expensão. Você achou que não ia sair, né? Toma essa, Félio. Aguarda e acompanha. Olha os alarmes. Fica tranquilo. Faz parte do vídeo. Até sujou o nariz. Pneu. Pneu. Pneu não é suspensão, mas é complemento de suspensão. Ô, Durva, como assim? Pera aí, o que tá acontecendo? Não, ele completa a suspensão. É que o que acontece é que muita gente, às vezes, quer resolver a suspensão no pneu. E dá certo até um certo ponto. Mas depois, você acaba derretendo o pneu totalmente porco e acaba se colocando em risco. Vou te explicar porquê, filho. Presta atenção. Eu espero que você, com esse vídeo, né? Se assistiu um, dois e três, que eu vou deixar os links no canal, você fique mais seguro. Eu quero que você divida o pneu. 33% aceleração, 33% aderência, 33% frenagem. Certo? Isso tem que estar no equilíbrio. Então, quando você freia muito, você rouba 33% dos outros pontos. Então, aí você fica com mais porcentagem na frenagem. Menos aderência e menos aceleração. Esquece o pneu que está aqui, tá? É um pneu antigo, tá? Mas o que você pode ver de diferença já, por que é interessante você usar? Porque mesmo um pneu atual, vai ter a mesma quantidade de ranhuras, rachuras, sulcos, como você quiser chamar. Porque é um pneu que visa um uso misto. Então, você vai pegar chuva, vai andar na pista, vai andar nisso aqui. Vai ter a borracha mais mole aqui, que se for três compostos, dois compostos, que vai te dar mais aderência e tal. Mas não é um pneu de pista. Então, se você vai fazer um uso urbano, estradas e tal, você ter um tricomposto, vale a pena. Um exemplo, um Diablo Rosso Corsa, um Power Party, um Metzeler, um K3, um K1. O K3, o K1, o K2, já é o racetech, já é mais pista, né? Mas o M5, o M3, são pneus que vão bem para o uso urbano. Uma serrinha e tal. Dá uma diversão sem querer a performance. Só diversão. Eu usei durante muito tempo o Rosso Corsa, e me dava muito bem na minha 75. Inclusive, eu usei ele até em Interlagos. Quando eu quis mais gripe e mais proteção, eu fui para o Super Corsa, Power Cup, Racetech K3, continuei tal Sleek, e assim vai. Legal? A principal diferença entre um pneu de performance para um pneu normal, com tricomposição ou não, é isso aqui. Aqui, olha a distância que eu tenho do suco para a borda. Beleza? Dá um dedo aqui, mais ou menos. Olha aqui, um pneu. Dois dedos. Por quê? Na hora da inclinação, é a parte onde está menos contato de borracha do pneu. E é onde você precisa de mais segurança. E o gripe necessário para o contorno de curva. Beleza? Então, esse é o ponto. Então, você vê que o pneu, rei sim, o pneu de pista, tem mais borracha, a distância maior da ranhoura, da churro. E os Sleeks, então, nem se fala. Não tem isso aqui. Então, isso aqui, na verdade, é um Sleek com um desenho a mais. Beleza? Quando você trabalha a suspensão que eu te expliquei, vamos analisar aqui comigo, tá? Então, se você vem lá na reta, quando você freia, você comprime toda a suspensão. Certo? Certo. Só que para você entrar na curva, você precisa da suspensão com alguma coisa livre para ela poder trabalhar. O que vai acontecer aqui? Quando você comprimiu tudo e ela precisa de mais um espacinho para virar, ela não tem, quem que ela vai pedir ajuda? Para o pneu. E se for um pneu que não é de pista, estamos falando de pista ou estamos falando de estrada, sei lá, mas um pneu que não é rei sim, onde a carcaça é mais dura, ele tem mais dificuldade de deformar. Se ele tem mais dificuldade de deformar, ele não consegue fazer aquela copiada luxo. Então, para a frenagem, é legal ele dar aquela dobradinha leve, não muito, mas leve. E, quando você vai na curva, se ele não tiver esse acompanhar assim, gostoso, ele vai escapar. Porque ele não consegue dobrar do jeito que a gente precisa. Então, a suspensão manda nele, fala, toma, segura aí embaixo. Aí ele fala, caraca, não dá. E escapa. E aí você perde a frente da moto. Então, geralmente você, uma das coisas mais perigosas que tem, a gente acha mais seguro, né? Então, o cara começa a frenagem lento e aperta, 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 com medo da curva, tá não sei o que, e entra e inclina. Aí a chance maior de você cair e perder a frente. O que você tem que fazer? Você tem que estourar com ela toda em pé e vir aliviando na curva. Por quê? Porque quando você alivia, você solta a suspensão, ela tem uma margem para trabalhar e se ela precisar do pneu, tem ainda mais o pneu para poder deformar ou não, né? Então, quando você comprime tudo com medo, que fala, puta, tá estranho e tal, e entra, é aí que você perde a frente. Ao passo que você entrar com ela um pouco mais rápido do fundo da bike e entrar, você vai ter mais segurança porque você está exigindo menos da suspensão e menos do pneu. Principalmente se você não tiver com pneu com bom, gripe e principalmente uma carcaça mais macia. Isso também, de deformar, influi muito em calibragem, que é um outro vídeo que eu já dei dicas também, que eu vou deixar o link aí embaixo. Tudo no meu canal é puxado um vídeo ao outro, tá não sei o quê, então não é um assunto esporádico e depois você não tem mais nada. Eu já falei de todos esses assuntos no meu canal, eu vou atualizando conforme eu também vou me atualizando, né? E passo para vocês. Calibragem legal da frente, você variar de 30 a 36. Quanto mais muxo, mais ele deforma na frenagem, então mais segurança você tem para frenar com ela em pé porque ele vai deformar mais então ele arrasta mais. Só que ele é mais lento para mudança de trajetória e dependendo da calibração muito baixa ele faz isso aqui assim, que já aconteceu na minha moto, eu já saí com 18 libras uma vez, quase caí. Ele faz isso aqui, e aí a frente fica fazendo isso aqui assim, e aí você acha que está com a suspensão podre, está perdendo a frente, tal, 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 e é o pneu que está dobrando e voltando, dobrando e voltando e está passando isso para você e você acha que o teu problema está na suspensão e está no pneu, falta de calibragem. Então isso aqui é perigoso, ele ficar dobrando isso aqui porque ele não consegue copiar e fica dobrando, dobrando, aí dependendo como você empurra no acelerador, ele ainda está aqui e aí ele fecha com você e você dança. Mais cheio, ele não dobra tanto na frenagem, então ela arrasta mais, então ela acaba tendo um ponto de frenagem um pouco maior, um espaço de frenagem um pouco maior, mas em compensação ela fica muito rápida de curva, então você solta e vem e ela mergulha, só que ao mesmo tempo muito cheio, se você der uma, entrar com um trail break que é um pouco mais, que entra frenado, eu principalmente que freio do meio, vou até mostrar uma imagem do vídeo, olha o café subindo, olha a imagem do vídeo, viu? Então, no caso aqui eu estou entrando no bico de pato, o que acontece? Eu venho frenando tal e solto, então eu venho, ele deforma um pouquinho e eu solto e ela entra, por quê? Quando você está com o pneu mais cheinho, se você exigir, a suspensão já comprimiu o que precisava, se exigir o pneu e está cheio, ele não consegue te dar essa, e aí ele vai, vai espalhar, entendeu? Então, dos dois jeitos é muito ruim, tanto muito murcho quanto muito cheio, então é o meio termo. Então, de 30 a 36, você tem uma segurança bacana para você trabalhar, aí acha como você vai se sentir melhor, porque cada moto tem uma suspensão, tem um só o quê, então de 30 a 36 tem uma margem boa para você trabalhar aí e ficar seguro. Então é isso, eu falo que o pneu é um cumprimento de suspensão porque ele influi dessa forma, e aí que eu quero chegar na parte dos 33%, 33%, 33%, 33%. Se eu estou frenando, 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 eu roubei os outros 33% dos outros fatores, então eu estou usando o pneu só para frenagem. Mas aí, quando eu entro na curva e me lanço, eu preciso do quê? Eu preciso da aderência. Como eu faço para dar aderência? Soltando a mão do freio. Quando eu solto a mão do freio, eu tiro o que eu estou usando de frenagem e deixo para a aderência. Então é muito mais fácil você perder a frente frenando do que perder a frente acelerando ou mesmo contornando sem velocidade. Tipo assim, às vezes você pega, sabe quando você pega uma curva com um bumpzinho, com uma inclinação, alguma bosta lá que você tem medo? Você frenar é muito pior do que você passar rápido. Por quê? Porque passar rápido, você está com suspensão livre, pneu está livre, ele copia e tal e vai embora. Se você está frenando, você está usando já a parte da aderência que você usar para passar ali que não tem aderência ou está complicado, você está usando na frenagem. E aí, a aderência fica comprometida. E quando você tem aderência, depois de um tempo você precisa acelerar. Só que a aderência seria o meio termo das porcentagens. Então, a aderência ela sai muito fácil para a aceleração quanto para a frenagem. Então, saiba dividir o pneu, saiba o quanto você está frenando, o quanto já está afundando. Você pode colocar um tire-up aqui, assim, no caso, essa aqui é padrão. Mas a invertida vai estar aqui, você põe um tire-up aqui. Como esse é padrão, você vai colocar o tire-up aqui. Não sei se vai dar para ver. Mas, não sei se vai dar para ver, mas você põe o tire-up aqui, ele vai afundar e vai marcar aqui para você. Na invertida, já vai estar aqui. Aí você põe o tire-up aqui. Geralmente tem que sobrar um dedo a dois dedos, tá? Um, dois dedos. sobrou, não quer dizer, volta para mim, filho, vem para cá, olha o meu olho, olha aqui. Não quer dizer que tem curso ainda. Às vezes aquilo lá é o ideal. Não quer dizer que sobrou dois dedos, você pode entrar na curva que está luxo, você vai escapar também, porque a minha às vezes tinha dois dedos sobrando e eu perdi frente para caraco já, por causa de frenário. Então, isso aqui é só para você ter uma noção que isso é um ponto bom para a suspensão trabalhar e voltar. E não quer dizer que tem dois dedos que ainda tem curso a suspensão. é apenas uma setup luxo de saque com seu peso. Beleza, filhos? Então é isso. Pneu não é suspensão, mas é complemento. Saiba usá-lo, divida ele em três, frenagem, aceleração e aderência que você vai ter segurança e proteção para pilotar. Legal, filhos? E muito importante, pneu que você está usando. Quanto mais durabilidade, ele tem a caracaça mais rígida, então ele deforma menos. Então você tem mais risco se você precisar dele. Quanto mais racing, é menos durabilidade, só que ele deforma mais. Então o que acontece que muita gente sente? Você põe um supercorsa na moto e ela muda da água para o vinho. Por quê? Porque o pneu é nervoso. Então ele está fazendo papel da suspensão, só que o pneu vai embora rápido. Por quê? Porque chega uma hora que ele não aguenta mais fazer trabalho da suspensão. Então quando você tem uma suspensão top com um pneu top, você tem segurança. E é isso, filhos. Let's together, né? Estão falando de coisas de dentro. Chega tudo isso.